Oi meus amores, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vídeo que vocês me pedem muito, 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 muito mesmo Que é ensinando como eu faço meu delineado gatinho de um jeito desobediente Porque todo mundo fala que não pode fazer de um jeito, mas a Drelen vai lá e faz do jeito que não pode fazer e dá certo Vai entender, não é mesmo? Então gente, eu espero que vocês aprendam e antes de começar o tutorial de como fazer o delineado gatinho Pratique, mas pratique muito, muito, muito mesmo Gente, você não vai conseguir fazer de primeira Se conseguir, é muita sorte Você não vai conseguir fazer de primeira Você tem que praticar muito, gente Tentar bastante, bastante mesmo que no dia você vai conseguir Porque gente, eu confesso pra vocês que eu não aprendi da noite pro dia Eu... teve uma vez que eu até postei no meu Instagram o delineado da Bianca Grade E eu até escrevi assim, um dia eu vou conseguir fazer um igual Eu consegui, gente Então, se você tem medo Ah, eu nunca vou conseguir Treine, treine Se você não entendeu de primeira no vídeo, volta o vídeo Vai voltando, voltando, voltando Que você vai entender e vai fazendo na frente Pega o seu delineador em gel ou caneta ou líquido E bora lá, gente, que você vai aprender agora, mulher Agora Fica aqui o dia inteiro, volta, volta, volta esse vídeo Pra você aprender a fazer esse delineado que você vai conseguir Pega o seu delineador e vem comigo aprender Pô, mas pra começar O delineador que eu estou usando É esse aqui da Dylos, olha E ele é líquido É o que vocês tanto temem, Dri Mas o delineador líquido é muito difícil de passar Dri, ele borra fácil Dri, ele craquela Gente, eu confesso que foi como difícil que eu aprendi E foi só com ele que eu dei tão certo assim Na verdade, eu nunca usei o delineador em gel Apesar de ser o favorito aí de vocês Que não tem tanta prática com o delineador Mas eu nunca usei o delineador em gel Eu uso muito, muito, muito Desde o começo, quando eu aprendi mesmo Que é o delineador líquido E bom, pra começar Eu já apliquei máscara Pra não ficar tão assustada aqui pra vocês, tá, gente? Apliquei máscara, corrigi a sobrancelha Pra não ficar, né, tão... Pra começar, uma coisa que vocês sempre escutam aí das blogueiras Não estica a pálpebra pra passar o delineador Gente, comigo foi ao contrário É impossível eu passar o delineador líquido Sem esticar a pálpebra É impossível passar o delineador na pálpebra sem esticá-la Então, eu nunca levei... Tipo, nunca escutei nenhuma blogueira na hora que ela fala Ah, não estica a pálpebra Nunca escutei Vai por mim Pode esticar a pálpebra tranquilamente Mas atenção Só na hora que você for passar o delineador na pálpebra No outro passo, eu volto aqui pra falar com vocês Então, bora lá Bom, o delineador líquido Vocês já devem conhecer Que ele tem esse pincel aqui Vocês devem temer Porque tem alguns pincéis de delineador Que o cabinho dele é molinho Esse aqui, ele parece uma caneta Porque o aplicado dele é firminho, ó Ó Tá vendo? Ele não é tão molinho Ele parece um delineador em caneta mesmo Bom, vamos lá Primeiro passo Que eu falei com vocês E como eu disse Eu apoio Esse braço aqui O cotovelo Numa mesinha Ou uma superfície Que eu estou fazendo a minha maquiagem Qualquer aí Então, primeiramente Eu apoio o cotovelo Que eu vou apoiar Pra esticar a pálpebra O bom é o braço estar firme Não fica na tremedeira Senão vai sair todo tremido Então, o que eu faço? Eu estico a minha pálpebra Tá vendo? Estico a pálpebra Eu estico a pálpebra Porque eu não consigo, gente De jeito nenhum E o meu não sai tremido Vocês vão ver que não sai Então, eu estico a pálpebra Pra passar o delineador E eu começo, gente Do meio E começo bem fininho, ó Do meio Não começo lá do início Bom, meus amores Então, estico a pálpebra Eu comecei, olha Do meio do meu olho, ó Como vocês podem perceber Por que eu não começo no meio do olho? Porque o efeito gatinho Ele começa fino E termina grosso Então, eu arrisco logo No grosso, né? Começar com o grosso Porque você nunca vai no fino Né, gente? Então, eu aconselho a você Começar no meio do olho sempre Então, olha Eu comecei no meio do olho Mergulho de novo no delineador E estico a pálpebra novamente Agora que a gente tem que tomar o cuidado Porque vai ser o passo fino Que a gente vai fazer Então, ó Passo fininho, ó E emenda com o grosso A gente foi construindo o delineado A gente começou primeiro na pálpebra No meio da pálpebra Que é onde a gente faz a parte grossa do delineado E por último Eu fiz a parte fina Que é o início aqui do olho Pra ter aquele formato mesmo do gatinho Ó, fininho Vai engrossando E agora a gente vai fazer o puxado Que é o que vocês morrem de medo A pálpebra é tranquilo, né? Todo mundo consegue Apesar das pessoas que vêm falar comigo Falam, não, a pálpebra eu consigo Normalzinho O que puxa mesmo É o puxadinho do gatinho Então vamos lá Bom, como que a gente vai fazer esse delineado? Presta bem atenção Aqui a gente já tá, olha Com o delineador Porque a gente veio até o final Não foi? O que a gente vai fazer agora? A gente vai abrir o olho E não estica nessa hora Que é o que eu falei com vocês A gente vai esticar somente na pálpebra Pra gente fazer o risco Normalzinho Com facilidade Na hora do gatinho A gente não estica Por quê? Porque se a gente esticar A gente vai fazer o traço E na hora de a gente soltar o olho Que a gente esticou O traço vai tá aqui Então não estica na parte do gatinho O que que eu faço? Eu só apoio aqui, olha Pra ter uma base Eu só apoio aqui na nossa têmpora E olha Eu faço o primeiro traço, ó Daqui do final do olho, ó Fiz Tá vendo? Fiz esse traço Ah, Adli, tá muito pequeno Quero aumentar Então bora aumentar, ó E com a mão leve, minhas princesas Não coloca pressão na mão Vai com a mão leve Então, meus amores A gente fez o risquinho aqui agora E agora vamos emendar O risquinho que a gente fez Com o outro Tá vendo, ó? E tá pronto, gente É só isso Se você quiser aumentar Você aumenta, ó E tá dessa forma Esse é o gatinho Que vocês tanto me pedem Dri, eu não consigo fazer Me ajuda, me ajuda E é super simples, gente A questão é de prática Como eu disse pra vocês Tem que praticar Infelizmente, eu não sabia fazer isso E eu chorava Porque eu sou bem dramática Eu não sabia fazer de jeito nenhum Praticando e desobedecendo regras, né? Porque as blogueiras aí Que a gente assiste Falam, não estica a pálpebra Eu estico e dá super certo Não sai tremido Dá super certo Vocês também me pedem Pra me ensinar A fazer aquele puxado Que eu faço aqui Que deixa o olho maior É dessa forma, ó Eu pego aqui, ó Seguro aqui Vem com a pontinha, ó E puxo Tá vendo que ele veio até aqui Começa fino Vai engrossando, ó Como vocês podem perceber E tem o puxado do gatinho Agora vamos no outro olho Que é o medo De não ficar igual, gente E fica assim Com certeza, fica Vocês tem o medo Ah, Dina, mas não vai ficar igual Vai sim Pratica que vai Como eu disse pra vocês, gente Tem que haver prática Se não tiver prática Você não vai conseguir de jeito nenhum Tudo que eu aprendi na maquiagem Até hoje Foi na prática E o delinhar do gatinho Não foi diferente, gente Foi o que eu mais pratiquei Pra ser sincera com vocês E no começo Não saia perfeito assim Não saia com o puxadinho igual Eu errava Eu erro até hoje E tiro Porque acontece, gente Nunca sai nada perfeito Um lado da gente é diferente do outro Então o que eu aconselho a vocês É sempre Sempre Então não fica triste Ah, mas eu não consigo Não sei o que Se você não entendeu Volta no vídeo de novo Vai voltando, voltando, voltando Que você vai aprender com certeza Então é isso, princesa Se você gostou Clique em gostei Se inscreva aqui no canal Me acompanhe nas redes sociais E por favor Tenta Não falo não consigo Sem tentar Apenas tente Tá bom? Um beijo pra vocês E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau